O Caminho da Navalha, trazendo o Reijo Ramon de Miami na Flórida com 122 quilos. Aí está Ferran, um dos maiores ídolos da WWF. E você vê que a torcida realmente gosta dele. Todo mundo ali esperando mais uma grande exibição desse grande lutador Reijo Ramon. São 122 quilos de músculos. A galera aí, com todo esse tipo de homenagens a ele. Olha, ele está dizendo que é você o único a quem confia em Angóia. Acabou, brinava a sua pele e começa o combate. Começa o combate, Gabriel. Para mim, Vanavale, vou dizer uma coisa para você. Só falta ele usar brinquinho aí. Ele é muito preto. É uma pena que o adversário dele deu. Não tem técnica. Porque senão, vou te falar uma coisa, viu? Mas não tem técnica. Eu sei que é isso. Ora, 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 Bob. Não tem técnica. O que é isso? Ele está fazendo um bate em sapato. Você acha que o rei jogador não tem técnica? O adversário dele não tem técnica. Ele pode até ganhar o combate. Não tem técnica diante da grande superioridade de Reijo Ramon. Baladão, olha só. Olha o seguinte, esse lutador aí só falta por brinquedo. Eu quero ver você lá em cima do rico com ele, o seu pobre leal. Não sabe nada. Não, sabe não. Eu que sei, viu? Eu que sei. Esse papo seu é mais antigo do que quando o Noé estava aprendendo a nadar ainda. Olha só. Tentou o quebra espinha. Super cat era manchete a grande jogada. Bingão da cesta milionário. A cesta da casa própria. Caiu o fechamento, caiu o fechamento. Ele fez a cruzeta de pedra e agora o estrangular é de espinha. O dia é muito pra quê? Pra ele. Se ele não enganar, então. Isso é que está certo pra gente menosprezar o adversário. Isso aí é pra... É pra ter bife, isso aí. Batedor de bife. Fira a ver, viu? Ah, serviço bom pro querido Silvio Lanzelotti, hein? Batendo bife, hora, 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 hein? Esse jeito, olha a brincadeira. É claro que vai ser um campeão, olha aí. Já abriu pouco, tá começado. Tudo bem. Olha só, já vai fazer o fio da navalha ali, vamos ver. Faz o que quer, faz o que quer. Faz o que quer, porque a superioridade é imensa. É imensa. Ele fez ali um exame de costas. Faz um rolê nesse cano. Fica em cima ali, ó. E agora deu um sinal. Vai comer o fim da navalha. Ele tem um palito ali na orelha. Nem cai, nem desce, pra você ver. Que coisa incrível, hein? E o zan de brinquinho, viu, Valadão? Olha só o que ele faz. O fio da navalha. O fio da navalha. Ele fica ali, ó. Com o lutador completamente imobilizado. Aí prepara o óculos do gol. Faz a imobilização. Vai puxar para o encostamento de espádua. E a imobilização do perno. Três segundos, acabou o líquido. Bateu o bife na boa. E a galera rindo à toa. Com mais uma vitória de Raison Ramon. Aí o grande lutador, o grande campeão, Raison Ramon. Ele que é filho de cubano. E que vive na Flórida, em Miami. E ele fica lá em cima. Agora, Bob Leão. Cavando. Alguém que queira não tá correndo, olha só. malha. Candidão. Malha. 賞era. Obrigado.